E o meu Deus só vai dizer duas palavras para ele Ele vai dizer assim, ó, não temas, três somentes Glória a Deus E isso passa para você? Glória a Deus Aleluia E isso passa para a igreja do Senhor aqui nessa tarde Glória a Deus, aleluia Foi o que o Senhor diz para Zai Jesus estava do outro lado do mar Então ele convida os seus discípulos e diz assim Vamos passar para a outra banda Eu vou entrar na cidade de Capernaum Jesus, ele diz assim nessa tarde Hoje começa a campanha e eu estarei lá Antes que a minha igreja chegue Porque eu fiz uma decisão para cada um Glória a Deus Glória a Deus Então ele se gostou A vida minha está aqui Só para te receber Glória a Deus A cidade de passar para o outro lado Glória a Deus Qualquer além da Bairaum Tinha, aleluia, alguém como você Que precisa, precisava de um minado Glória a Deus E a Bíblia diz que assim que ele entra na cidade Este homem chamado Jairo Chega desesperado Chega abrido E diz Ó Senhor Eu te rodo Venha até a minha casa A minha filha Ela está Glória a Deus E eu te peço Vai lá Olhe por ela Para que saia e viva Glória a Deus Aleluia Só que você não está entendendo Ele chegou ao pé E o seu esperador A filha estava a vida da morte E ele roda Vai, vai Até a minha casa Você já pediu Para Deus Aleluia E a minha porta Você veio Aleluia No primeiro dia Dessa campanha Você já pediu Para Deus Resolver Essa casa Você já pediu Para Deus Aleluia Colocar Nossa Entrar Na movimenta Ou você sentou Ali E da maneira Que você chegou Só você ainda está Ei Jesus está aqui Filha Aleluia Não perca a oportunidade De convidá-lo De chamá-lo Aleluia Diga Senhor Resolve Essa causa Abre esta porta Cura Esta enfermidade Glória a Deus Só que Jai Era um dos principais Da sinagoga Não gostava De crente Não gostava De Jesus Ele E os outros Aleluia Por muitas vezes Tentou Perder Jesus Só que não era Chegada a hora De Jesus Glória a Deus Por muitas vezes Ameaçou O ministério De Jesus Por muitas vezes Tentou Calar Jesus Porque os da sinagoga Não gostavam De ver Jesus Pregando Não gostavam De ver Jesus Anunciando O reino Glória a Deus Tem pessoas Aqui que dizem assim Eu nunca vou Numa igreja De crente Olha onde você está Glória a Deus Eu nunca vou Para passar Na igreja De crente Olha onde você está Jai Perseguiu O ministério De Jesus Só que agora Ele está Com uma filha Que está A meia da morte É O teu problema Te trouxe Até Jesus Né A tua morte Trouxe Até Jesus O teu problema Te fez Aproximar De Jesus Aleluia Agora eu vejo Jai Todo Aleluia Maleável Todo Aleluia Que é Um milagre E ele diz Eu rogo Senhor Vai até a minha casa Jesus vai falar Não Não Jesus vai perguntar Para ele Onde é a sua casa Glória a Deus Aí em espírito de oração Faça o endereço Da sua casa Para Jesus Irmão Em espírito de oração Faça o endereço Da sua casa Para Jesus Aleluia 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 Faça o meu telefone Faça tudo Aleluia Ele pergunta Onde é a sua casa Aleluia Onde é que você caiu Eu quero te levantar Nossa Conta para Jesus Aleluia O que é que está acontecendo Conta para Jesus Aleluia O que te faz chorar Conta Conta para Jesus Aleluia Boa Aleluia Eu quero te levantar Glória a Deus Aleluia 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 Enquanto Jesus sai Para ir até a casa de Jai Aleluia Aleluia Pode se aproximar Uma mulher Também teremos um milagre Você não é o único Que precisa de milagre Eu não sou o único Não Tem gente Aleluia Também precisando E o meu Deus Está aqui Para estender a mão A todos O meu Deus Está aqui Para ajudar A todos Ele não disse Para o irmão Céu Não tem Mas que é somente Ele disse Para você Para você Para você Para você Para todos Para aproximar Uma mulher Só que Aparentemente O problema Dessa mulher Era mais grande Era mais gigante A Bíblia vai ressaltar Para nós Dizendo Que já fazia Doze anos Glória a Deus Dizendo Doze anos Doze anos Aleluia Doze anos Que essa mulher Sofria Doce De sangue No seu corpo E ela estava Lá dentro Da sua casa E ela escuta Ela ouve falar Que por ali Jesus passava Ela vai Arrumar força Ela vai se levantar Se ela tem Deixou o cabelo Eu não sei Se ela tomou de roupa Eu não sei Se ela tomou O sapato No seu pé Eu não sei Ela se levantou E foi para a rua Aonde Jesus passava Aleluia Eu não sei Como você chegou Aqui nessa tarde Só Deus sabe Só Deus sabe As suas lutas Só Deus vê As suas lágrimas Mas você Arrumou força E diz Eu vou dar início Nesta campanha Aleluia Porque se o meu Deus Está dizendo Para mim não temer E somente crer É porque Ele vai me ajudar Glória a Deus É porque Eu vou ser Abençoada Aleluia Aleluia Eu vejo Esta mulher Saindo Doze anos Com fluxo de sangue Esta mulher Estava Imunidade Baixa Anêmica Fraca Aleluia Pode pensar O que você quiser Pensar Dessa E mesmo Ela estava Debilitada Cansada Fraca Muito fraca Eu nem sei O nível de fraqueza Que ela estava Era muito Era doze anos Qual mulher Você aí que tem Esse fluxo aí Todos os meses Você sabe Te incomoda Irrita Mas é passageiro O máximo Cinco dias Agora eu falo De uma mulher Que estava Doze anos Dia E noite Noite E dia Ela não tinha Alegria Ela nem saia Para tomar Um sorvete Aleluia Aleluia E como Tava Era uma Hemorragia Era Muita Era constante Era dia Era noite Aleluia A semana Acabava O mês Entrava O ano Acabava E assim Se foram Doze anos Glória a Deus Era para ter um ritmo Mas é aí Que eu quero pregar Para você Nessa tarde Quem tem promessa De Deus Não morre Quem tem promessa De Deus Não morre Glória a Deus Porque você já passou Tanta coisa Porque você já passou Por tanta coisa Mas é aí Porque ele tem promessa Na sua vida Glória a Deus Porque ele tentou E vai cumprir Glória a Deus Vai cumprir Porque você está aqui Por causa da promessa Glória a Deus Aleluia Ela sabe Ela não se importava Que ninguém Estava pegando Para ela Feia Fraca Batida Com certeza Caia Levantava Caia Levantava Tinha vezes Que ela se arrastava Mesmo Aleluia Porque ela não conseguia andar Mas quando ela De longe Ela piscou Jesus Ela diz Ele está lá Aleluia Olha ele ali Aleluia Eu vejo A tamanha fé Dessa mulher E a tamanha humildade dela Porque ela disse Ela disse assim Eu não preciso Falar com ele Aleluia Ela disse Eu apenas quero Trocar nele Aleluia A gente vê Que eu quero Falar com ele Porque ele é um Ioral Ele é um sacerdote Ele é um defeito Ele é um presidente Eu tenho que tirar Eu tenho que tirar Uma foto Com ele É o que mais Acontece no mundo atual Se aparecer Mas eu não vejo isso Nesta mulher Eu vejo ela Dizendo assim Eu não preciso falar com ele Se eu tocar nas vestes dele Eu serei curada Isso se chama fé Certeza Jesus está aqui Com os olhos carnais Você não vê Mas você tem fé E em espírito Ele está aqui E ele toca em você E você também Pela fé Pode tocar nele Aleluia A irmã não tem fé 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 Aleluia Glória a Deus Porque se você não tiver fé O que eu posso fazer Aleluia Fé é algo que vem Aqui de dentro Aleluia Mas o Senhor Me diz pra você assim Amar Deus Crer sua mente Aleluia E ela vai se arrascando Aleluia E com muita dificuldade Ela consegue tocar Na hora das vestes do Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Seja restaurado Seja libertado Seja Avivado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tocou Glória a Deus E imediatamente foi curada Glória a Deus Glória a Deus Tocou E imediatamente Cruzo de sangue Estantou Glória a Deus Glória a Deus Ela pode sentir Glória a Deus Eu imagino ela agachada Tocando nas vestes de Jesus E a partir do momento Que ela tocou O corpo levanta Ela sente vigor Ela sente uma força E ela vê que ele não é mais Glória a Deus Ela se sente saturada Daquele mal Diz a palavra de Deus Ela se sente estar libertada Daquele mal Glória a Deus E o meu Deus Imediatamente Ele vai perguntar Quem é que me tocou Glória a Deus Quem é que me tocou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Dentro de loucânia Nesta idade Glória a Deus 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 Aleluia Tentando tirar Jesus do foco E vai dizer assim Mas Mestre Olha o tamanho da multidão Olha o tanto de pessoas Que estão aqui Todos se toca Todos encosta em você Todos Aleluia Regra em você E o mestre ainda pergunta Quem é que me poupou? Mas o meu Deus é coca Eu não estou falando de quem só é o imposto liminal Eu não estou falando de quem só é o imposto liminal Eu não estou falando de quem só é o imposto liminal Eu estou falando de quem me poupou Porque ela não poupou em mim Eu senti que de mim saí a virtude Grava Deus a dar um olhar Glória a Deus Essa é a diferença de quem poupou e de quem encosta Quem encosta não vai sair percute do mestre Quem encosta vai terminar a campanha da mesma forma que começou Mas quem encosta ao terminar essa campanha vai dizer Eu te encomoquei Senhor e fui curada Eu te encomoquei Senhor e fui renovada Eu te encomoquei Senhor Eu te encomoquei Senhor e fui libertada Eu estou aqui Glória a Deus A mulher vai dizer Fui eu Senhor e te encomoquei Senhor e eu fui curada Olha o que me chama a atenção Jesus vai olhar para ela e vai dizer Filha Filha a tua fé te salvou Vai em paz para a sua casa Glória a Deus O que me chama a tua fé te salvou Não era uma enfermidade Era o mal que estava sob a vida daquela mulher E hoje o meu Deus me trouxe aqui para pregar Para expulsar o mal que está na sua vida O meu Deus me trouxe aqui para dizer para você não temas Filha a sua mente este mal Covid-19 não vai colocar em você Glória a Deus Não vai colocar a sua família Olha que isso meu meu amor Aquela mulher está com o mal no seu corpo Glória a Deus Não era uma enfermidade Só porque eu falo para você que não era uma enfermidade Porque a vida ela vai dizer para nós Que essa mulher tinha dinheiro E ela tinha gastado todos os seus bens Bens Com médicos Com remédios Com tudo E nada resolveu o problema Existem coisas que é para Deus Existem coisas que é para Deus Não é para o médico Não é porque você tem dinheiro Não é porque você tem bem Glória a Deus Uma mulher que ativou E vai ficar da mesma forma Mas a mulher que se é para Deus Ele vai fazer a alma Glória a Deus E vai fazer a glória Vai falar E ser curada deste mal Glória a Deus Imagina essa mulher chegando em casa Sorridente Curada Foi direto para o painel E tomaram banho Se vestiu Comeu Se alegou Comeu Se a mandar mensagem De ligar para nós Que ela conhece Dizendo Vem me ver Vem me ver A gente quer testemunhar A gente quer testemunhar A gente quer testemunhar A gente adora Em nome do Senhor Aleluia Enquanto ela estava se alegrando A multidão que estava ali se alegrava A gente quer testemunhar A multidão que estava ali se dava como hoje Eu sou mesmo do terra Meu Deus Eu conheço ela Já fez 12 anos 12 anos E hoje foi curada Aleluia Glória a Deus! 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 Lembra de Jaime? Aleluia! Vai chegar um lá na casa dele e vai dizer Jaime, vamos pra cá, mas por quê? Aleluia! Eu chamei Jesus, eu convidei ele. É que apareceu a mulher aí no meio do caminho e olha que milagre grande que Deus acabou de fazer na vida dela. É a mulher lá, filha do Senhor tal. Aleluia! Não mora lá na rua tal. Não, Jaime, não. Não fica alegre por causa das bênçãos dos outros, não. Mas por quê? Vamos pra casa. Tua filha morreu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Na sua ele não quer fazer, não. Ele demorou para a sua filha morrer. Aleluia a filha? Não! Não! O meu Deus amou a todos. Sem exceção de Deus. Ele diz assim, ó. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados e alguns aleviei. Ele não diz, você não, você não, porque você é isso, porque você é aquele. Ele diz, vinde a mim. Glória a Deus! Não é um homem que é um homem que é um homem religioso. Não é uma casa de qual família você vê se é conhecedor ou não. Se ela é no meio. Aleluia não diz apenas assim, vinde a mim. Vinde a mim! Você que tá cansado, oprimido, você que tá sem força, você que tá pensando em tirar a sua vida. Você que está pensando em andar A luz vinte a mim Eu Senhor te ajudarei Quando Jai pensa que aquilo é verdade Porque o desejo inimigo Ele usa pessoas Para te tirar o foco Para dizer para quem na igreja Fazer campanha Esse sol quente do jeito que está Está noio Sair de casa Aleluia, para quem está lá no meio daquela gritaria Aleluia Esses crentes são loucos Aleluia Começa a te tirar do foco Para quem na igreja Fazer campanha Aleluia Já morremos Enquanto Deixar eu não ouvir essas palavras Jesus vai bater no homem dele Veja Jesus voltando do teu momento Se eu não sei sentir Jesus dizendo Eu vou para tua casa hoje Filho Eu vou para tua casa hoje Filho E o que está aí vai passar Eu vou resolver O que está fora Eu vou agora Eu vou agora O que desmanchou Eu vou conservar O que é pronto Eu vou arrumar Glória a Deus Você não vai voltar para casa da manhã que você chegou E não vai ser bom Só pela misericórdia de Deus A minha casa Jesus vai voltar com você Para dar o jeito É Na vida daquele esposo Filho Do negro Ele é grande Aquele que é que seja Aleluia Ele recebe aquele capim nas costas Glória a Deus Glória a Deus Onde é a sua casa já Aleluia Alguém que estava no lado de fora Começou a dizer Para que achar esse troço em casa aqui A menina está morta e não há mais nada o que fazer Aleluia Mas a Bíblia vai dizer assim Para nós Que o impossível é para Deus O impossível é para Deus Não é para o homem mesmo Não é para o ativote mesmo É para Deus E Jesus é então Onde a minha minha espada Chega ali e ele só fala duas palavras Porque o meu Deus é assim Quando ele determina Está determinado Pode o inferno Todos se levantar E se ele já tem que ter o irmão Não é que ele possa ir para ti Se ele não morre A palavra dele não volta atrás Aleluia Ele pega nas mãozinhas aquela menina Pedida que diz Menina, tinta, tinta Levanta-te Aleluia Menina, tinta, tinta Levanta-te Glória a Deus A mão de pessoas aqui nessa tarde Que diz a mesma coisa Filho Eu estou te levantando Filha Eu estou te levantando Aleluia Está numa grande obra Está numa grande missão Aleluia Para as surpresas Você recebeu Glória a Deus Aleluia 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 Alguém Ele levanta e começa o falar E ele entra o vosso O meu Deus já está dizendo as mesmas palavras para você, agate essas palavras para a sua vida, o meu Deus Ele diz não temas que é somente, que o milagre já está chegando, o milagre já está acontecendo, o milagre eu já estou determinando, aleluia. O milagre já começou a acontecer, aleluia, você verá para a gente, Deus, aleluia, é cura, receba cura, é portas abertas, receba as portas abertas, aleluia, salvação, receba, glória a Deus, meu Deus Ele entrou na tua vida, aleluia Jesus, glória a Deus. Então, se diga, levanta, 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 deixa o chão onde você está caído, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais esperança, a esperança é morte, por quê? Ele é vinda com abundância, amém, 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 amém. Amém. Amém.